Tó, 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 tó Bota a mão na cara e faz escama de bandido Ela toda parte gosta de correr perigo Mas eu sou maluqueiro e dou fuga na madrugada Passando a mar de mil Vai! Ela é de contato safado, igual que no carrada Tatuagem no pescoço desobamentada É desse jeito que ela gosta, putaria e aventura Sobe uma minha garota, sabe que é essa loucura? Pular na viadora, ficou a que não se quer Onde não se trata se não vem pra uma escura Pular na viadora, ficou a que não se trata Se não vem pra uma escura Pular na viadora, ficou a que não se trata Onde não se trata se não vem pra uma escura E não dá a mão na produção, estão juntos, é nós, hein? Alô, Dário, alô, Andrade da Lua, Lote Tó, 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 tó Dá mão na cara e faz escama de bandido Ela toda parte gosta de correr perigo Mas eu sou maluqueiro e dou fuga na madrugada Passando a margem mil eu quero ver não tá na praia De contato safado, igual pra mim pra nada Tatuagem no pescoço do Zumba metralha É desse jeito que ela gosta, putaria e aventura Sobe uma minha garota, se a dobra é só loucura Um cara viadora, de cor que não se entende Um monte na picada, se não vem plantar na jupura Um cara viadora, de cor que não se entende Um monte na picada, se não vem plantar na jupura Um monte na picada, se não vem plantar na jupura Um monte no peixe, um monte no peixe, uma coisa com o peixe Estourou, pássua! Pega o controlamento do trabalho aí Isso é Chicoão do PIS, né? O PIS fica falando do... Vai! Mais um sucesso aí Isso é Chicoão do PIS, né? Naquele jeito! Ah, vai! Tchaca, 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 tchaca Eu tô tipo Hollywood e então se prepara Cê gosta quando eu te pego Se bota o danada Vem por cima, cavalgando Não para, não para De um jeito diferente, então cê tá com a raba De um jeito diferente Tchaca, tchaca, tchaca Tchaca, tchaca, tchaca Tchaca, tchaca, tchaca Tchaca, tchaca, tchaca Eu tô tipo Hollywood, então se prepara Cê gosta quando eu te pego, te boto danada Vem por cima, cavalgando, não para, não para De um jeito diferente, então senta a garrafa De um jeito diferente, estourou Contra a vida, vem por cima e não será que é como a tomar, tomar, tomar Contra a vida, vem por cima e não será que é como a tomar, 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 tomar Contra a vida, vem por cima e não será que é como a tomar Contra a vida, vem por cima e não será que é como a tomar Alô, PCD, estamos juntos, é nóis, vem Alô, mundo da música, o nome da namora, produção, estamos juntos, é nóis, vem Alô, Dario Você já sabe qual é, quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé, pra minha casa Tem café, mas prefiro chá, que é pra relaxar e que deixa louca Tem café, mas prefiro chá Que é pra relaxar e que deixa louca Eu gosto quando você fica louca Fica assanhada, fica toda solta Não faz gracinha pra tirar a roupa É bem possível incomodar a porra toda E por mim pode continuar E por mim não tem com o que parar E é o que cê quer fazer, então faça Fica em todas as regras e deixa a vida sem graça Eu não sei quem inventou a vodka Mas tinha invenção de outro patamar Eu faço coisas que eu não faria Por causa da croquesia não teria história pra contar Quando eu te vi, estava bem louco Pra te agarrar faltava bem pouco Chá docinho, uísque, água de coco A poção, êxtase pro seu corpo Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Passa o shopping da tua pé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Tem café, mas prefiro já Que é pra relaxar e que deixa louca Tem café, mas prefiro já Que é pra relaxar e que deixa louca Eu gosto quando você fica louca Fica assanhada Fica toda solta Não faz gracinha pra tirar a roupa É bem possível incomodar a porra toda E por mim pode continuar E por mim não tem com que parar Se é isso que cê quer fazer, então faça Siga toda zé que deixa vida sem graça Tem café, mas prefiro já Que é pra relaxar e que deixa louca Tem café, mas prefiro já Que é pra relaxar e que deixa louca Tem café Café, café, café Semana, vamo beber dobrado O bó se preocupa com as farras do netinho E fica na calçada, sangatando assim O menino de vovó vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovô O menino de vovó vai deixar vovô Isso vai tocar nadinha no meio do Maranhão, hein? O menino de vovó vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovô Na casa de vovó, só nasceu de matelada Chega fim de semana, vamo beber dobrado O bó se preocupa com as farras do netinho E fica na calçada, sangatando assim O menino de vovó vai deixar vovô O menino de vovó vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar Vai deixar vovô O menino de vovó vai deixar vovô O menino de vovô vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovô Alô, Juninho, CD de Juazeiro Tamo junto, é nóis, hein? Alô, ETN Gravações O PR, Zolo de Tamo junto, é nóis, hein? Alô, Maldinho, CD Palma, filho Alô, Zoião, CD Iaguinho, CD RG7, CD Estourou 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 Chegando o piseiro Já sabe quem é, né, pá? Isso é chegando o piseiro Piseiro O teu olhar Paralisou meu coração A tua beleza É a mais pura perfeição O teu cheiro Impediu, sou esse vaqueiro Fiquei na tua mão Encontrei em você Meu bem O papo é feito Que eu sempre sonhei pra mim E toda vaquejada é assim Tomem forró e desmantelou Eu vi você dançando a noite toda Eu perdidinho no seu beijão Minha vaqueira é bom demais Amar você, você me amar Tomem forró e desmantelou Eu vi você dançando a noite toda Eu perdidinho no seu beijão Minha vaqueira é bom demais Amar você, você me amar Isso é chegando o piseiro O vaqueira que fala de amor também O teu olhar Paralisou meu coração A tua beleza É a mais pura perfeição O teu cheiro Impediu, sou esse vaqueiro Fiquei na tua mão Encontrei em você Meu bem O papo é feito Que eu sempre sonhei pra mim E toda vaquejada é assim Tomem forró e desmantelou Eu vi você dançando a noite toda Eu perdidinho no seu beijão Minha vaqueira é bom demais Amar você, você me amar Tomem forró Eu vi você dançando a noite toda Eu perdidinho no seu beijão Minha vaqueira é bom demais Amar você, você me amar Chegando o piseiro O vaqueira que fala de amor também Alô, mano e vaqueira, tamo junto, hein? Estouro! Tchau! Esse é Chicão do Pileiro Falando de amor Taca-taca-tá Taca-tá Taca-tá Procurei Encontrei Meu amor Minha cara Verdade Me entreguei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade O passado O passado O passado Quer ser meu Par Procuro entender Por quê Eu sem você já não sou bom Nem sei voar E sonha viver E todo dia eu quero, todo dia espero Todo dia eu chamo, todo dia eu amo Só você E vai valendo a pena mudar essa cena Viver meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você O pássaro noturno quer ser meu par Procuro entender porquê Eu sem você já não tô bom Nem sei voar E sonha viver E todo dia eu quero, todo dia espero Todo dia eu chamo, todo dia eu amo Só você E vai valendo a pena mudar essa cena Viver meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você Falando de amor Taca, 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 t Isso é chicão do Piseira, daquele jeito, hein? Tchaca, 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 atualiza ele novo, vai Gosta do lance bandido Sai de lá da zona leste pra se envolver comigo Gosta de correr perigo Nós pega só bota a foto, porque nós é envolvido Nós pega só bota a foto Estouro Prendo o barreto gostoso, povo churado, cara de bandido Prendo o barreto gostoso, povo churado, cara de bandido Ai, Calica, hoje tu vai passar mal Ai, Calica, hoje tu vai passar mal Viciada no peru, peru do marginal Viciada no peru, peru do marginal Aquecimento só pra mina e na perversa Aquecimento só pra mina e na perversa Desca, tchaca, só pra tchaca Desca, tchaca, vai Ai, Calica, hoje tu vai passar mal Ai, Calica, hoje tu vai passar mal E desce com a tcheca, sobe com a tcheca, rebola gostoso por cima do Gosta do lance bandido Sai de lá da zona leste pra se envolver comigo Gosta de correr perigo Nós pega só, bota fora, porque nós é envolvido Nós pega só, bota fora Vendo barredo gostoso, posturado, cara de bandido Vendo barredo gostoso, posturado, cara de bandido Ai, Calica, hoje tu vai passar mal Ai, Calica, hoje tu vai passar mal Viciada no peru, no peru do marginal Viciada no peru, no peru do marginal Aquecimento só pra menina perversa Aquecimento só pra menina perversa Desca tcheca, sobe tcheca, desca tcheca Vai, toma Ai, Calica, hoje tu vai passar mal Chama, vai Ai, Calica, hoje tu vai passar mal Viciada no peru, no peru do marginal Viciada no peru Vai, ai, Calica, hoje tu vai passar mal Vem, chama Já sabe quem é, né? Vai Esse é o chicão do pisano O psicopata dos paredão voltou, hein E não dá namorar, produção, estamos juntos, hein Estouro 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 Então brota na fazenda que hoje vai ser de mantendo Vai rolar litro de dreia, cerveja, uísque e gê Já se prepara o paredão já tá chegando Enquanto o som não chega vem por cima cavalgando Eu broto na fazenda que hoje vai ser de mantendo Vai rolar litro de dreia, cerveja, uísque e gê Já se prepara o paredão já tá chegando No som não chega vem por cima cavalgando Estou louco barco! Eu compreendo mais ser de brenão Vai rolar litro de dreia, cerveja, uísque e gê Tá todo bom, tá todo bom, tá com vontade A brilha sem fazer a rádio Troca do russu só tem menino selvagem Foi de fonte sem massagem Puta que eles gostam que não tem piedade Alô Zé Globo, CD já estamos juntos! Alô Tutu, CD! Alô meu parceiro! Então brota na fazenda que hoje vai ser de matéria Vai rolar litro de dreia, cerveja, uísque, gê Já se prepara, o paredão já tá chegando Enquanto o sol não chega, vem por cima cavagando Brota na fazenda que hoje vai ser de matéria Vai rolar litro de dreia, cerveja, uísque, gê Já se prepara, o paredão já tá chegando Enquanto o sol não chega, vem por cima Vai! O sol não é pra mim pra nadar Vai rolar litro de dreia, cerveja, uísque, gê Já se prepara, o paredão já tá chegando Tá todo mundo pra tudo, bota com vontade A brinda sem fazer a rádio Troupado do sul, só tem menino selvagem Fone, fonte, sem massagem Puta que eles gostam que não tem piedade Tchau! 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 Chegando, pisando, atualizando o nosso semino. Aquela cena, né? Eu deitado, ela com tesão bolado, fazendo tudo que nós gosta. Vai devagar, só gostosa. Devagarinho que elas gostam, as minas da vila... Não, as minas da vila é foda. Devagar, só gostosa. Devagarinho que elas gostam. As minas da vila é foda. Joga a foda na tropa. Vai devagar, só gostosa. Devagarinho que elas gostam. As minas da vila é foda. Joga a foda na tropa. Fazendo, fazendo, fazendo tudo que nós gostamos. Vai devagar, só gostosa. Devagarinho que elas gostam. As minas da vila é foda. Joga a foda na tropa. Vai devagar, só gostosa. Devagarinho que elas gostam. As minas da vila é foda. Vai devagar, só gostosa. Devagarinho que elas gostam. Nada da vila é foda. Vai devagar, só gostosa. Vai devagar, só gostosa. Vai devagarinho que elas gostam. Vai devagar, só gostosa. Vai devagar, só gostosa. Vai devagar, só gostosa. É só de pala não viu Aquela cena né Nós deitar Ela com tesão bolada Fazendo tudo que elas gostam Vai devagar só gostosa Devagarinho que elas gostam A mina da vila é foda Joga a puna na tropa Vai devagar só gostosa Devagarinho que elas gostam A mina da vila é foda Joga a puna na tropa Vai devagar só gostosa Devagarinho que elas gostam A mina da vila é foda Joga a puna na tropa Fazendo, fazendo, fazendo Tudo que elas gostam Vai devagar só gostosa Devagarinho que elas gostam A mina da vila é foda Joga a puna na tropa Devagar só gostosa Devagarinho que elas gostam A mina da vila é foda Joga a puna na tropa 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 Está Chicão do Pizé de um jeito diferente É pra bater no palindão sempre de novo Estourou papai É o Chicão falando de amor Tchaca, 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 vem Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas eu não vi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois lutei Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente todo Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente todo Estou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Isso é Chicão do Pizé de um jeito Isso é Chicão do Pizé de um jeito Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Era frágil demais Que não era capaz Mas eu não vi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois lutei Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Está Chicão do Pizé de um jeito Vê se toma cuidado Que eu tô pegando fogo Vai ter que ser Chicão do Pizé de um jeito Eu tô muito quente aqui Eu tô morrendo de calor Chaca tá pegando fogo É bem ruim real Vou encostar a mão na parede Deixa o bonde penetrar Vem na minha direção Tu sabe que eu vou conformar Tu já sabe a intenção Ela já vem do natural Sucessada, sucessada, certo em cima Sucessada, sucessada, certo em cima Sucessada, sucessada, sucesso em cima Sucessada, sucessada, sucesso em cima Sucessada, sucessada, sucesso em cima Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio E teu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio E teu pau é um extintor Vê se toma cuidado Que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro Hoje eu quero ver gostoso Tá muito quente aqui Eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo É mesmo real Vou encostar a mão na parede Deixa o bonde penetrar Vem na minha direção Tu sabe que eu vou conformar Tu já sabe a intenção Ela já vem do natural Sucessada, sucessada, certo em cima Sucessada, sucessada, certo em cima Vem! Sucessada, sucessada, sucesso em cima Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio E teu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio E teu pau é um extintor Eu sou que até eu te perguntando quem faz assim É o tchaca, tchaca, tchaca Estourou papai A namorada me deixou Eu vou cair na putaria Liga meu paledão Enchei meu carro de novinha Eu vou fazer o que Se eu tenho dinheiro pra gastar Eu boto é pra fuder Eu boto é pra tolar A namorada me deixou Eu vou cair na putaria Liga meu paledão Enchei meu carro de novinha Eu vou fazer o que Se eu tenho dinheiro pra gastar Eu boto é pra fuder Estourou Eu sou que até eu digo Todo mundo que faz assim Porque nunca me trataram com amor E as pessoas se fecharam para mim Eu sou verdade porque o mundo quer fazer Porque nunca me trataram com amor E as pessoas se fecharam para mim A namorada me deixou, eu vou cair na putaria Liga meu paredão e chama o carro de novinha Eu vou fazer o que se eu tenho dinheiro pra gastar Eu boto é pra fuder, eu boto é pra tomar A namorada me deixou, eu vou cair na putaria Liga meu paredão e chama o carro de novinha Eu vou fazer o que se eu tenho dinheiro pra gastar Eu boto é pra fuder Asga, asga, asga Eu sou verdade porque o mundo quer fazer Porque nunca me trataram com amor E as pessoas se fecharam Eu sou verdade porque o mundo quer fazer Porque nunca me trataram com amor E as pessoas se fecharam para mim Alô Andrade, alô, tamo junto, é da gente Alô, mundo da música Alô, Insta, Pizeiro, tamo junto, é Alô, Rio Pra, meu filho Alô, Andrade, alô, tamo junto, é da gente Daquele jeito, é Alô, Lucas Dominga Estourou Isso é Chicão do Pizeiro Daquele jeito, é Aham Dois, dois, bebida rosa De salto alto Pra dar milano toda sensual Será que ela é do jovem Tava na França Bebendo numa praia, indo mais Quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelota Despertar o seu lado safada Deixar você molhada Se eu não ficar sem graça Tente me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Tinha presença na coma Antes de eu ir viajar E eu não sei quando eu volto Nem se eu vou querer te trombar Like esse seu celular e brinca Na minha cama ela faz coisas lindas Vem com mais duas amigas Ainda é palhaçada As que você quiser são bem-vindas Ela sempre traz minhas preferidas Tem maconha e tem bebida Sei o que você precisa Faz nós, bebida rosa De salto alto Pra dar Milano Toda sensual Será que ela é do tchau? Tava na França Bebendo numa praia, indo mais Quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelota Despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Dois, dois, bebida rosa De salto alto Pra dar Milano Toda sensual Será que ela é do jovem Tava na França Bebendo numa praia, indo mais Quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelota Despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Tem que se preocupar Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Tinha presença na coma Antes de eu ir viajar E eu não sei quando eu volto Nem se eu vou querer te trombar Lide esse seu celular e brinca Na minha cama ela faz coisas lindas Vem com mais duas amigas Ainda é palhaçada As que você quiser são bem-vindas Ela sempre traz minhas preferidas Tem maconha e tem bebida Sei o que você precisa Tô as douras Bebida rosa De salto alto Pra dar Milano Toda sensual Será que ela é do tchau? Tava na França Bebendo numa praia, indo mais Quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelota E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça E atura E atura E atura A Kataj Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto